Chegando por aqui na Araújo Store, vou passar pra vocês verem gente e já ficar com aquele gostinho de que vou comprar Olha só a paleta de cores que nós temos aqui, temos calça Zara, calça no tecido duna, voltando que eu já vou começar a apresentar Aqui a calça no tecido duna com essa nervura na frente, ela está saindo R$ 45,00 no atacado presencial a partir de 4 peças Para envios a partir de 12, e a pantalona é clássica né E o interessante é que a Araújo Store trabalha com tamanhos, calça pantalona no tecido duna e tem elástico atrás Olha, então vai modelar bem até o GG, eles são fabricantes tá E a nossa queridinha calça Zara, esse é o modelinho mais justinho, alfaiataria, dá uma olhada aqui no acabamento O bolsinho é fake, a calça Zara está saindo por R$ 55,00 no atacado até o GG E o GG dessa calça vai vestir até uma numeração 46 Se inspire aqui nos looks da Araújo Store, calça pantalona Essa daqui tem uma abertura embaixo, olha, ela finaliza com uma abertura É um tamanho único por R$ 40,00 gente Esse preço é super amigo né, um elástico bem sustentável Vai vestir até uma numeração 44 A cartela de cores hits da estação, cores vibrantes, mas também temos as cores mais neutras Essa daqui da calça Zara, olha, tamanho P, para vocês verem a modelagem, isso é super importante O tamanho M vai vestir um 40, tamanho Nesto E o G vai vestir um 42, 44 e eu vou mostrar o GG Olha o tamanho dessa GG Um 46, se brincar até um 48 E temos a queridinha também, que é a inspiração Zara A cenoura que segue o mesmo valor da calça Zara R$ 55,00 no atacado, R$ 60,00 no varejo Essa calça fica super estilosa, bem clássica Olha aqui a parte de baixo Com todas essas opções de cores A gente tem tanto ela no alfaiataria, como também temos a proposta da calça no tecido de linho Que é super fresquinha para o verão Olha que bonita essa cor, gente É perfeito esse caramelo E já separei para vocês, AM, para vocês verem a modelagem AG, botão encapado, chegar bem de pertinho Que eu friso muito no acabamento E Araújo Store arrasa, viu gente Olha, a parte de baixo também, com esse botãozinho É o modelo de inspiração Zara mesmo E temos também os shortinhos de inspiração Zara Shortinho Zara, R$ 40,00 no atacado R$ 45,00 no varejo Este é um P, vai vestir um R$ 38,00 Vamos ver a parte de trás Não tem bolso, tá meninos? E agora, vou mostrar para vocês O tamanho M O tamanho G, vai vestir um R$ 42,00 E o tamanho GG, vai vestir um R$ 44,00 E aqui também nós temos os croppedizinhos Que estão fazendo a composição com os looks Por R$ 25,00 no tamanho único Paetê e bojo, tá? E sucesso de vendas esta calça leg A queridinha saia envelope aqui na Araújo Store Você vai pagar R$ 45,00 no atacado R$ 50,00 no varejo Uma saia que vai modelar até uma numeração R$ 44,00 Temos tanto liso quanto a nossa parte estamparia Então já convido você para vir aqui Conhecer todas essas novidades Levar tendência para a sua loja Você vai vender com muita facilidade É venda garantida É lucro certo Aqui na Araújo Store Contato para vocês Já enche o WhatsApp De pedido Já começa a seguir a Araújo Store Que é a loja de confiança Do Divano no Brás Fuja de golpes Corre para cá Corre para cá Corre para cá